Olá, boa noite. Está no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. O Ministério da Transparência divulgou hoje o balanço de atendimento do site Reclame Aqui. Entre novembro de 2016 e abril de 2017 foram 2.800 manifestações atendidas e encerradas, o que corresponde a 78% do total de reclamações registradas no período. Vamos então conversar com o repórter Paula Sálvia, que tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Paulo, boa noite. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Leandro, o setor que mais recebeu reclamações nesse período foi o setor de telecomunicações. E como que ocorre o mecanismo para que as reclamações cheguem ao órgão público responsável pela gestão dessa área ou a fiscalização do setor? Funciona assim. Os consumidores, o público em geral, registra as reclamações no site Reclame Aqui, que direciona essas manifestações à Ouvidoria Geral da União, ligada ao Ministério da Transparência, que redireciona essas reclamações ao órgão final responsável pela área. No caso, nesse período de novembro do ano passado, abril deste ano, a Agência Nacional de Telecomunicações, que fiscaliza o setor no país, recebeu 93% das reclamações, de um universo total de 3.300 manifestações. A gente tem de pensar que nem todas são procedentes, então, algumas são descartadas e outras continuam sob análise. As principais reclamações em relação às empresas que prestam serviço nessa área foram em relação à telefonia fixa e móvel, à internet banda larga e à TV por assinatura. E além deste dado interessante, que 78% das reclamações foram atendidas e solucionadas nesse período, a solução desses problemas, no caso do setor de telecomunicações, demorou 11 dias, sendo que o convênio firmado entre o Ministério da Transparência e o site Reclame Aqui previa 30 dias para a solução das controvérsias. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Tá ok, Paulo. Obrigado pelas suas informações. E olha, o mercado financeiro sinaliza mais uma vez a melhora nos indicadores da economia brasileira para este ano. De São Paulo, o repórter José Luiz Filho traz as informações para a gente. Um desses indicadores é a previsão de inflação para este ano. A estimativa de analistas do mercado é agora de 4,03%, bem abaixo do centro da meta estabelecida pelo Banco Central, que é de 4,5%. Esta é a oitava redução seguida para a projeção e houve melhora também na expectativa de crescimento. O produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, passou para 0,46%. Já a estimativa para os investimentos estrangeiros diretos no país, subiu agora para US$ 78 bilhões. O mercado financeiro não alterou a previsão para a taxa básica de juros da economia, a Selic, que deve ficar em 8,5% no fim deste ano. Os dados estão no boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central, que reúne informações de análises feitas por mais de 100 empresas e especialistas do mercado financeiro. De São Paulo, José Luiz Filho. A doação e o transplante de pele e tecidos ainda são pouco divulgados, mas ajudam a salvar vidas. O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o ITO, é responsável pela captação, processamento e distribuição do material para transplante. A repórter Natália Mello mostra a importância desse serviço. Vamos conferir. Não faz muito tempo que Dona Vera Lúcia, ao quebrar uma prótese de quadril após uma queda, se sentia assim. Muita dor. Muita dor mesmo. E aqui, eles cheiraram a minha dor. Foi neste hospital, no centro do Rio de Janeiro, que uma nova prótese, dessa vez com enxerto ósseo, foi implantada em Vera e já começou a dar resultado. Dor nenhuma. Pelo menos até agora, dor nenhuma. O material utilizado na aposentada foi retirado do banco de tecidos do Instituto, o maior do país no atendimento de lesões ortopédicas, e que realizou só no ano passado mais de 500 transplantes. Resultado de doações, o banco de tecidos, que agora também conta com um banco de pele, ajuda a melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A gente trabalha com o tecido músculo esquelético, que é osso, cartilagem e tendão, basicamente. A gente trabalha com córnea e a gente está começando a trabalhar, tem uma semana, com pele. Cada vez mais nós tornamos o banco do INTO um banco multi-tecidos, um banco que atua em vários tecidos diferentes. Isso faz com que a gente faça uma economia de gasto, de recursos, já que a gente está usando o mesmo ambiente para processar em momentos diferentes, mas a gente está usando o mesmo ambiente, está usando a mesma equipe para captar. Então, isso acaba diminuindo os custos. O INTO trabalha desde 2002 com a captação e distribuição de tecidos para hospitais de todo o país. Aqui nesta sala acontece o processamento dos ossos. Só para a gente ter uma ideia, um único doador pode beneficiar cerca de 40 pacientes. O médico ressalta que esclarecer a população sobre a necessidade das doações é um desafio para que as demandas dos hospitais sejam supridas. Nós temos uma demanda, uma resistência por causa da questão do medo de como vai ficar meu ente querido depois para o enterro. E isso acaba realmente impactando muito. É nossa obrigação fazer uma reconstrução anatômica desses locais onde são retirados os tecidos. Isso é feito para o tecido músculo esquelético, é feito também para a captação do globo ocular, da córnea. E também, em relação à pele, são retirados de locais que não vão ter nenhum impacto para um velório, para um enterro digno posteriormente. Apesar da resistência dos familiares, o número de doações tem crescido no país e ajudado pessoas como Vera Lúcia, que mal pode esperar para começar uma nova vida. Eu espero voltar ao meu normal, depois de sair e fazer minhas compras, viver minha vida normal como eu vivia. E é sempre bom lembrar, para ser doador de órgãos e tecidos, não é preciso deixar nada escrito, basta avisar a família. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho